Como era dito, como era cantado na incrível música como nossos pais interpretado pela Elis Regina Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa E eu também digo que qualquer filme é menor do que a vida de uma pessoa Em 24 de novembro de 2016 veio até nós o filme Elis Que pretendia contar a história ou pelo menos a carreira da Elis Regina durante os anos 70, 70 e 80 E eu acho que eles não conseguiram Dirigido e roteirizado por Hugo Prata e também roteirizado por Vera Egito Eu acho que esse filme acabou falhando nisso Bom, eu sou um grande fã da Elis Regina como cantora E quando eu descobri a existência desse filme, eu fui logo assistir ele Porque eu gosto dela, eu gosto das músicas que ela canta E aí eu pensei, ok, talvez tenhamos pelo menos uma trilha sonora legal aqui, né Logo eu comentarei Cantora desde a infância Elis Regina Carvalho Costa Entra na vida adulta deixando o Rio Grande do Sul Para espalhar seu talento pelo Brasil a partir do Rio de Janeiro Em rápida ascensão, ela logo conquista uma legião de fãs Entre eles, o famoso compositor e produtor Ronaldo Boscoli Com quem acaba se casando Estrela de TV, polêmica, intensa, briguenta e apimentinha Não tarda a ser reconhecida como a maior voz do Brasil Em carreira marcada por altos e baixos Realmente, o que eu posso salvar de Elis? Talvez a atuação da Andrea Horta? Bom, mas eu acho que isso já é meio que um consenso Todos já sabem, pelo menos todos que já assistiram o filme Então pra já adiantar e falar rapidão A Andrea Horta é uma excelente atriz E faz uma excelente atuação aqui Excelente não, uma boa atuação Ela às vezes acaba se confundindo com sotaques, né Porque como é uma personagem que nasceu no Rio Grande do Sul Morou por um bom tempo no Rio E depois foi pra São Paulo Ela, né, ela teria essa confusão Mas não da forma que ela implementou Eu também acho que às vezes ela faz aquela Aquela cara, sabe, que a Elis tinha de característica Às vezes eu acho que ela dá uma exagerada Nisso aí, mas que faça sentido Mas eu me senti um pouco incomodado com isso Pareceu mais uma caricatura da Elis Regina Mas ainda assim eu ressalto a atuação dela Como o melhor ponto do filme Logicamente desconsiderando a trilha sonora Que inclusive tem músicas muito boas Mas eu senti falta de alguns grandes sucessos dela Que acabaram em falta nesse filme Não sei porquê, mas acabou Também reclamo também da dublagem Não sei se é problema da atuação em si Mas quando você vê a Andréa Horta Fingindo que está cantando as músicas da Elis Sei lá, não sei se é por costume meu De já ver a Elis cantando E aí ver a Andréa Horta cantando Exatamente a mesma música Exatamente o mesmo som E... Sei lá, acaba que não funciona muito bem Acho que não casou Mas quem dera a dublagem das músicas Fosse a única coisa que não funciona em Elis O roteiro é completamente confuso Ele vai pra lá, volta pra cá Ele é totalmente mal montado, né? Porque um filme tem que ser bem montado Ele pode ter um roteiro incrível Uma direção incrível Uma fotografia incrível Mas se no final, na pós-produção Ele for mal montado Ele vai ser terrível Porque esse filme Ele tem um mal Que eu considero o mesmo mal De filmes que eu já comentei aqui Como Respecto, The Eyes of Time and Fail Ou, por exemplo, House of Gut Saltos temporais Por que que você não faz uma... Como você vai fazer um filme com saltos temporais Já dividindo em capítulos de uma vez Pra não ficar menos confuso, né? Porque se aí tiver capítulos de uma vez É ser... Pelo menos tá dividido ali Quando tá em cada momento E cada passagem que você quer passar Quando você não divide em capítulos Você só dá um corte E pula pra 50 anos depois Fica uma porcaria Como em Respect Como em The Eyes of Time and Fail E como em Elis Por exemplo Ela fala que tá grávida E do nada aparece Filhos Nascidos Filhos já vivos, né? Filhos em vida Ela fala Tem uma briga Com o seu marido E logo tem Uma cena romântica Ela tem uma cena romântica E logo tem uma briga E é tudo mal Mal intercalado, sabe? Pra você ter uma cena de briga Que faça sentido Você tem que ter A construção do clima Pra aquela cena fazer sentido E esse filme não tem construção nenhuma Ela joga cenas É um filme que eu Acho que seria bom Na Olimpíada Como arremessador de peso Porque eles jogam Cenas aleatórias no filme E tentam buscar alguma Algum sentido nesse filme Toda a questão técnica do filme É pouco inspirada É um filme que não tem Uma fotografia muito boa Não tem um figurino muito bom Ele faz o ok O básico de um filme Que você espera Que seja produzido Pela Globo Filmes Bom, agora Pra buscar os outros atores Que fazem outros personagens Do filme Até porque não só De Elis Regina Um filme da Elis Pode viver Ou pode Talvez Não sei Mas Caco Closser Fez o Cesar Camargo Que foi o segundo marido Da Elis Atuação bem qualquer coisa O Gustavo Machado Ele tenta Mas ele não consegue sair Do estereótipo Do cara Machão Que quer pegar todas Que trai pra caramba Olha só como eu sou machão Eu fumo Bebo pra caramba Olha só Olha aí Eu tô trabalhando Por que você não vai cuidar da criança Ele não consegue sair Daquele estereótipo Ele é só aquilo E aquilo E aquilo E continua o filme Ele some do filme Volta E continua sendo aquilo Ele some mais um pouco Volta depois E continua sendo isso O Lúcio Mauro Filho O saudoso Tuque De A Grande Família Ele faz um Miele Que é um grande nome Do entretenimento brasileiro Ele fez novela Fez música Cantou sei lá o que Fez sei lá o que Ele é um showman Que morreu recentemente E ele Bem caricatão Eu acho que Ele vai no mesmo caminho Que o Zé Carlos Machado Faz pra fazer O pai Da Elis Que também é bem caricato Ele tem uma cena Que me tirou até risadas Que a Elis tá Fumando na varanda E aí Ele chega Por trás Tem uma reação Pouco espontânea E fala Fumando Elis E eu ri disso Porque Foi muito aleatório Foi do nada E aí Acabei Que eu ri disso Bom Eu não gostei Por exemplo Da falta do Milton Nascimento Nesse filme Porque é um grande nome Que também trabalhou Com a Elis ali E eu acho que Sei lá Faltou mais nomes Da MPB Que trabalharam junto Com a Elis Tem uma coisa Que eu não posso reclamar De Billie Holiday Por exemplo É que ele trouxe Várias referências A música Que a Billie Holiday Cantava Ao jazz Ao blues E Elis Não traz muitas referências A MPB Ele traz referências Bem singelas Mas não traz referências físicas Então eu acabei Sentindo falta disso Ah é um filme da Elis Não da MPB Mas ela é a principal Voz da MPB Ela é um dos Pilares da MPB Então eu acho que Seria interessante ver isso E ela teve muitas interações Eu acredito que Sem dúvidas Se fosse um trabalho Um pouco mais Mais qualificado Eu tenho certeza Que teria muitas histórias Legais Para serem contadas Entre a Elis E esses outros nomes Da MPB Minha nota Para Elis É 2 E 3 4 5 6 6 6 7 7 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16